Uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes foi realizada nesta sexta-feira em Timóteo. Trata-se da operação Impacto 2. Nela foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão. 15 pessoas foram detidas. Eu vi ali foto com armamento, com munição, balanço de precisão. A Gisele que vai contar sobre essa operação. Por favor, Gisele. Ô Nico, essa operação foi realizada na manhã desta sexta-feira, inclusive é a Operação Impacto 2. Por quê? A Operação Impacto 1, ela aconteceu no mês de agosto em Coronel Cabriciano, também resultando em grande apreensão de tráfico de drogas, algumas pessoas presas. E hoje foi a Operação Impacto 2 realizada em Timóteo. Foram cumpridos lá 28 mandados de busca e apreensão, 13. Pessoas adultas foram presas e outros dois adolescentes apreendidos. Então, em vários pontos da cidade, a gente observou a Operação de Blitzem, né? Realização de Blitzem, abordagens feitas pelos militares policiais, abordando carros, suspeitos, motocicletas também suspeitas, né? Além dos mandados que foram cumpridos. Olha só, o que resultou dessa operação, além dos 13 presos e dois adolescentes apreendidos, é também a apreensão de três armas de fogo, uma inclusive é um simulacro, 226 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, 15 porções de maconha, 29 munições, rádios também, comunicadores, né? Que a polícia militar utiliza e também mais de 2.600 reais em dinheiro. Todo esse material, junto com os presos adultos e os adolescentes apreendidos, foram encaminhados para a delegacia de Timóteo. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação aí. Falando das operações policiais, né? Falando das operações policiais, né?